Pelo Flamengo contra o Grêmio, cinco gols e comemorações polêmicas, é um grande personagem desse futebol brasileiro, o Gabriel. Luizito Soares, que roubada de bola, o goleiro tá fora, Luizito bateu, pra fora do gol! E o Flamengo recupera a posse de bola aí, Bruno Henrique, 200 jogos hoje. Vem o Bruno Henrique com a bola, tentou bater de longe pro gol! Gol! Em tudo de mais um meio de semana, nobre no futebol brasileiro. Olha o Thiago, vai de saída errada, a bola ficou no vídeo, a Sante bateu, Matheus Corrêa defendeu, o Soares por cobertura, sobre o gol! Kahneman marcando, Bruno Henrique, pé direito, levanta, rascaeta, sumiu pra cortar o Reinaldo. A bola explodiu no Vitor Hugo, sobrou com o Gabigol, Gabriel dominou, pé esquerdo bateu, recuperando! Mas havia impedimento! Senão realmente fica bastante complicado pra você recuperar essa bola. Olha o Soares lançado, tentou bater de primeiro! Aí o Bruno Henrique, que é ótimo cabeceador, né? O Pereira conversa com ele. Vai, arrascaeta, tome levantamento, vai Kahneman atirando, bora, vai ficar no Fabrício Bruno! Bruno, espalma, Krando! Everton Ribeiro, de cabeça, Bruno Alves faz o corte, bora pro Reinaldo, já passamos de 32, o Wesley, que jogo, faz o garoto, o Wesley, ganhou, avança, Bruno Henrique pediu, bora pro Bruno, Bruno cruzou, Gabriel, gol! Dinastia desses últimos anos, dos 11 títulos conquistados, Gabigol, de pé direito! Outra vez no Arrascaeta, Vitor Hugo, de pé esquerdo, dá uma cavadinha pro Arrascaeta, de cabeça, pro Everton Ribeiro, carregou, e a bola vai pela linha de fundo, e o Klaus marca a pênalti! Bruno Alves na jogada, e o toque na mão, e a oposição do Klaus, gente! Gabigol concentrado, é jogo grande, é semifinal de Copa do Brasil, Gabriel, com fé no pé, Grando! Grando defendeu! Senhoras e senhores, vai lá Arrascaeta, na cobrança do pênalti, Fabrício Bruno foi pra cara do gol, bola vai sobrar, Léo Pereira! Sobre as finais da Copa do Brasil, uma notícia bem legal, viu? Bora tocar dali pro Everton Ribeiro, ih, rapaz, foi pego pelo Kahneman, que já tem cartão, o Kahneman já tem cartão! Kahneman, expulso do jogo! Ferreirinha vai ter o Bitello partindo pra grande era, Soares também, agora, ele tentou a jogada na ponta direita, chamando o Carbagio, devolveu pro Ferreira, clareou, pé direito, bateu! Já a partir das seis e meia da manhã, acorda pra elas, Brasil e França na Globo, Everton Ribeiro, passou o Gabriel, Everton clareou, bateu, segundo! Bola curtinha pra Léo Pereira, tem o Everton Ribeiro aqui, se tá vendo ele solto, ele pretende jogar com o Felipe, Felipe tocou, boa bola, Arrascaeta, que passe pro Thiago, rolou pro gol! Gol! Leve desvio no Bruno! Agora, no chute do Thiago, resvala na canela esquerda, certo, vai recomeçar o jogo, Léo Pereira tentando o Bruno Henrique, Bruno Henrique dominou, bateu pro gol! Domina, Pedro vai passando, bola pra ele, dominou o Pedro, levou pro pé direito, Luiz Araújo chegou, Pedro não deixou de chutar, outro corte do Pedro, pode fazer um golaço, errou a finalização! BELEMO궁luz! Obrigado.